Oi gente, vocês pediram pra ter vlog, vai ter vlog quase todo dia, viu? Se eu puder gravar, eu vou gravar pra vocês. A gente tá indo aqui no Iguatemi, a gente já tá no estacionamento. A gente vai assistir a Dora Aventureira, que vai ter lá na parte de expansão nova. Eu tô levando a Larinha, dá um olhamento. E é isso, vou mostrar pra vocês lá. Larinha! Tu vai ver a Dora? É a Dora? Eu adoro. Ó, fica ali ó. Cheio de gente. Oi? Oi? Oi! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL